Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna, fotógrafa da Live Here e hoje eu vou mostrar para vocês uma kitnet imobiliada aqui no Guará. Entrando aqui nós temos a sala, tem armário, mesa com cadeiras, geladeira. Essa unidade aqui é um mezanino, o quarto fica ali no andar de cima. É um espaço bem legal. Aqui nós temos a cozinha, o cooktop, quatro bocas, micro-ondas e aqui é o banheiro. E aqui no mezanino nós temos o quarto com cama de casal.